Ó, sejam bem-vindos, vamos falar aqui sobre os collabs que estão pra sair, vai voltar aí Guilty Gears e vai voltar ReZero. O que a gente vai falar aqui? Como está a situação atual de cada personagem desses collabs no meta pra você decidir aí com mais sobriedade, com mais sagacidade, quais personagens você vai gastar os seus tiros, vai gastar os seus pulls. Porque querendo ou não, a gente acabou de vir aí de dois limitados, a gente talvez vai ter ainda dois collabs muito hypados no final desse ano, que vai ser o collab do Fullmetal Alchemist e o collab da Aespa aí, que tiveram diversos personagens bons. Então, a maioria da galera free to play tá com recurso aí no limite do limite, então a gente vai dar uma clareada, vai dar uma elucidada sobre o que você deve ir atrás, o que você deve investir nos seus recursos de acordo com a maneira que você joga, de acordo com o que você quer desempenhar dentro do jogo, mano. Bom, vamos falar aí dos bonecos freez pra começar, né? Provavelmente ambos os bonecos freez aí, eles vão vir dentro de alguma sidezinha, que você vai farmar uma moedinha, comprar o boneco lá e blau. Da última vez que o Sol veio, foi desse jeito. Da última vez que a Han veio também, se não me engano, foi desse jeito. Farmem esses personagens, porque por mais que eles não sejam personagens que vão ser game changers, vão mudar a sua vida dentro do jogo, eles são bons em conteúdos PVS. O Sol é muito bom pra você farmar golem, e alguns andares do abismo dele também é bom. A Han é muito boa em expedição, e alguns conteúdos PVS também, ela é muito boa, então se eles vierem farmáveis, só farm e pregue os personagens. Vamos começar aí falando do Guilty Gears. É o Felt hoje. Ela mal tá aparecendo. Teve uma época aí que ela tinha voltado a dar o ar da graça, em algumas composições agro-clive, mas se você quer jogar no meta hoje, ela é uma opção 100% esquipável. Deasy. Deasy. Deasy ela ainda é muito boa em certos conteúdos PVS, ela entra em times de expedição, como na expedição Dark. Ela é muito boa pra vários andares do abismo, mas ela é boa pra você fazer, tipo, labirinto também. Ela é bem divertida lá no labirinto. No labirinto não, na torre automata. E no labirinto também, tipo, dá pra você usar ela, em um boss lá, ela é bem boa. Mas se você tá se preocupando em conteúdos PVP, hoje a Diz é totalmente esquipável, é muito difícil usar ela. Ela é counterada por diversas coisas e tem controles muito mais efetivos no game do que ela no meta atual, mano. Baiken. A Baiken é a rainha da Banshee aí. Muita gente foi atrás da Baiken pra fazer on-shot de Banshee. Só que, tirando esse on-shot de Banshee, o boneco não serve pra muita coisa não. Até mesmo outros conteúdos PVS, eu vejo ela 100% substituível por diversas outras opções. E mesmo pra você fazer on-shot de Banshee hoje, você tem diversos outros personagens que você consegue fazer. Às vezes seria mais fácil com a Baiken, no sentido de você construir uma build de status mínimos. Só que talvez, eu acho que não vale o recurso. Principalmente se você tá se preocupando em pegar outros personagens que tão vindo agora. Vamos aí falar da Jackyou. A Jackyou, com certeza, hoje, pro meta PVP, ela é o personagem que mais tá se destacando. Se você quer jogar agressivo, se você quer jogar no estilo Cleaver, ela recebeu um buff aí uns tempos pra trás. E ela tá dando muito, muito dano. Ela basicamente deleta um personagem. Então, se você quer jogar RTA, GVG, a arena, e você gosta de um playstyle agressivo, gosta de jogar agro, cleave, Jackyou, com certeza, é a opção do GG, re-roll. Que tá voltando aí. Indo pro re-zero. A gente já falou da Han, então acaba que só sobrou a Han e a Emilia. A Han já foi o melhor anti-cleaver desse jogo. Durante algum tempo, depois que ela saiu. Sempre que alguém vinha clivando, a Han aparecia. Só que, ultimamente, você tem vários outros personagens hoje que fazem essa função anti-cleaver um pouco melhor que ela. Porque ela é um personagem que precisa de ataque pra dar dano. E ao mesmo tempo você vai precisar de vida, defesa, chance de crítico, dano crítico. Então, é uma build difícil de você fazer ela ficar viva. Pensando na quantidade de dano que os personagens têm hoje. Então, pra PVP hoje ela é meio que esquipável. Mas pra certos conteúdos PVE, como fazer um on-shot de W13, ela facilita muito a maioria dos times. Então, se você tá desesperado pra fazer um on-shot de W13 com time muito fácil, você pode pegar ela. Mas, eu diria que se pá ela é esquipável hoje. Ó, e esquipável, só uma ressalva aqui. Esquipável que eu falo é num cenário que você tá com recursos escassos. E você tá tentando economizar e usar o pouco de tiro que você tem aí na sua conta. Personagens de collab, personagens limitados. Se você tem recurso, sempre pegue. Esse é o conselho. Mas, no mundo escasso, eu esquiparia Ren. Emilia, com certeza, é o personagem que mais se destaca do collab do ReZero. Ela não é um personagem fácil de usar hoje. Eu ainda uso a minha Emilia em situações... É... Bem situacionalmente. Bem situacionalmente. Eu gosto da build dela com 220 de resistência, uns 210 de speed, 1700 de death com 18-19k de vida. Ela vira meio que uma... 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 uma destina, entre aspas, nerfada. Porque ela não vai ter essa resistência nos dois primeiros turnos que a Dashna tem. Só que ela... só que ela buffa ataque, né? Tipo, na sua S2. Mas, em certas... em algumas situações, eu ainda uso ela. Tipo, hoje em dia, quando... principalmente... Principalmente quando eu tava rolando o... o... o RTA, tipo, da... da MD3. Quando eu ficava sem... sem opção de Soul Weaver. Eu queria alguma coisa pra me ajudar a lidar com o debuff. Ao mesmo tempo que eu queria o buff de ataque. Mas, o que mais se destaca da Emilia não é a Emilia em si, sim o artefato dela. O artefato dela é muito quebrado. Muito, muito, muito quebrado. O artefato dela é um dos artefatos mais fortes de Soul Weaver que a gente tem disponível. Ele dá 15% de resistência. E ele te... ele te dá uma cura que você não precisa tá no turno do personagem pra ela curar, véi. Sempre que algum personagem da sua equipe tiver a vida reduzida pra menos 50% da vida. Essa... essa... esse artefato vai procar e vai curar ele uma vez por turno, mano. Isso daqui é muito forte. Muito, muito forte, véi. Então... Essas são as minhas impressões. Sobre... sobre... sobre os outros... sobre os outros artefatos. Eu acho que não tem nenhum artefato, assim, que... Que... se destaque como o artefato da... da Emilia se destaca. Tipo... O artefato da Elfelt, guys. O que o artefato da Elfelt, guys, faz? Eu nem lembro, mano. Qual que é o artefato da Elfelt? Elfelt, não. Da Jack-O. O artefato da Elfelt é bom. Adendo. O artefato da Elfelt é muito bom pra PvE. E ele se encaixa em algumas situações de... algumas situações de PvP. Ele era um câncer quando a Cerise era meta. Com esse buff aí no... no... no debuff de restrição. Eu tô vendo um ou outro aí tentar voltar a Cerise aí de novo. Mas... eu não acho que vai aparecer tanto assim quanto as outras opções. Agora... O artefato da Jack-O... Ele dá eficácia, mas um dano bônus em relação a debuff. Ele também não é aquele artefato que você vai falar que você quer tanto, assim, quanto o artefato da Emilia. Sobre artefatos... Com certeza o artefato da Emilia é o artefato mais quebrado desses collabs que estão voltando aí, velho. É isso. Foi uma impressãozinha muito rápida. Só pra falar mais ou menos aí sobre onde cada personagem está sendo usado. Se vocês querem aí vídeos de guia de... de build. Mais específicos de cada personagem. Deixem nos comentários que eu posso trazer pra vocês também. Tamo junto. Se inscreva, comente e é nóis.